Os deputados visitaram a chamada Ponte Velha que liga Coronel Fabriciano a Timóteo. A ponte foi interditada pelo DENIT no ano passado. Os comerciantes dizem que foram prejudicados. Reclamações também na região da Ponte Nova, para onde o trânsito pesado foi transferido. A comissão esteve na Ponte Velha, sobre o rio Piracicaba, uma das ligações entre Coronel Fabriciano e Timóteo. Barreiras de concreto em cada entrada impedem o trânsito de veículos pesados. A via foi interditada em novembro do ano passado pelo DENIT, por causa do risco de cair. Os comerciantes da região reclamam dos prejuízos. Seu Alcione trabalha com suspensão de caminhões e estima que o movimento diminuiu 70%. O setor automotivo, até as rascarias, os restaurantes, o comércio em geral ficou prejudicado. Com a interdição da Ponte Velha, veículos pesados usam a Ponte Nova. O aumento do trânsito por aqui, inclusive de caminhões que acabam passando pelo centro da cidade, também gera reclamações. Aumentou muito o trânsito, a poeira, barulho. Está caótico. A situação aqui eu acho que está sendo um descaso do nosso governo. A comissão ouviu representantes do DENIT, que planejava iniciar a reforma da ponte no mês passado. Mas a greve dos servidores do órgão teria prejudicado a obra. Com a reforma, nós pretendemos recuperar a fundação e reforçar toda a estrutura. Inclusive a ponte com a reforma, ela vai melhorar de classe. Ela passaria a aguentar mais carga com até maior segurança com a reforma. O edital deve ser publicado no mês de setembro e, no decorrer do ano de 2014, essa obra, que deve durar cerca de seis meses, deve ter sua conclusão realizada. Nós temos que continuar firme, porque eu estou percebendo que se nós, lideranças políticas, não reunir todas as forças para esse problema ser solucionado, nós vamos terminar o ano de 2013 sem nenhuma providência em relação a essa ponte que liga a coronel Fabriciana Timanta. Segundo o superintendente regional do DENIT, Álvaro Campos, que a gente viu na reportagem, a greve dos servidores da instituição começou no dia 25 de junho e deve terminar ainda este mês. Com o retorno dos trabalhos, a licitação para a obra poderá finalmente sair. Legenda Adriana Zanotto